Quer dizer, isso é bom pro Flamengo. E aí vem o Gabriel, mandou pro gol, depois o Drisco. Flamengo e LDU é Libertadores da América, Vitinho bate, gabarito pra ele, dentro da área, tenta o domínio, o goleiro saiu, a bola vai entrando na trave, entrou, é gol! Faz barulho na ação! Gol! Não adianta se queixar, LDU! É isso aí, lá vem a LDU, cruzamento na área, bola alta e é gol! Gol! Da LDU! Guerra! Bola cruzada na área do Flamengo, é o Ai Jesus! A nação fica bolada porque é mais um gol que leva... Vai pra cima, encara, cruza, tentativa, cabeçada pra fora do Gustavo Henrique! Mas o hábito já tinha marcado ali a falta do zagueiro do Flamengo e ESPN e Fox Sport juntos na torcida. E o Munhoz cruzando, bola na área, Amarilha ajeita, Johan, Rúlio, chuta e é gol! Gol! Da LDU! Vira o jogo, time equatoriano! Johan, Rúlio, o Flamengo se apresentava melhor no jogo, Munhoz fez o cruzamento, Amarilha com o peito, Bruno Viana foi driblado com facilidade. Saiu a tabela, Diego, pro Pedro, dominou, bateu e a bola subiu. Pedro no meio da área, Rascaeta bate, cabeçada, é gol da classificação! Gustavo Henrique faz barulho na ação! Gol! Ufa! É do Flamengo! Assistência de quem? Chama o pai!